Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia Nós hoje celebramos a festa de São Tomé Apóstolo Ele recorre algumas vezes na Sagrada Escritura Mas o seu legado mais importante foi a sua incredulidade diante da ressurreição de Jesus Tomé com todos os outros fugiram por ocasião da prisão Mas não viu Jesus ressuscitando e não acreditava que Jesus tinha ressuscitado Se eu não colocar os meus dedos nas suas chagas e a minha mão no seu lado aberto pela lança Não acreditarei E parece que Tomé está cheio de bom senso E no entanto, uma semana depois, Jesus novamente aparece A paz esteja convosco E depois Censura Tomé Tomé, põe o teu dedo nas minhas mãos Põe a tua mão no meu lado Tomé, põe o teu dedo, não sejas incrédulo, mas tenhas fé Tomé não colocou a mão e o dedo em nenhum lugar de Jesus Apenas se ajoelhou e disse Meu Senhor e meu Deus E é a única bem-aventurança de Jesus no Evangelho Bem-aventurado Aqueles que sem me verem terão acreditado Tu acreditaste porque me viste Muitos virão Que crerão Repito Sem terem visto Esta bem-aventurança, a única No Evangelho de João Diz respeito a nós Jesus, por assim dizer Antes da cortina Se encerrar definitivamente Sobre aquela cena final Do Evangelho Abre-a e fala A plateia A plateia somos nós Bem-aventurados Os que creem Sem terem visto Somos nós Desde que A nossa crença Fruto da graça de Deus Uma fé teologal Leve a prática E a prática aqui É O seguimento de Jesus Não como Um homem Do século I De dois mil anos atrás Mas um contemporâneo meu Uma pessoa Que é Ao mesmo tempo Que companheiro De jornada De peregrinação Um amigo interior Que me diz Pelo Espírito Santo Qual o caminho A seguir Nesta vida Para chegar A pátria celeste Onde encontraremos Também São Tomé Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto